Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One e galera, vamos falar aqui um pouquinho sobre os vazamentos Essa semana estourou aí uma notícia, a gente não sabe se é verdade, não tem como saber se isso é real ou não, se isso é fake Cara, não tem como saber, mas é o seguinte, parece que houve um vazamento grande de dados Vazamento, alguém invadiu e vazou os dados, pagamentos da Twitch, senhas, uma série de informações sobre os streamers E aí a galera está bem impressionada, tem muitos streamers, tem 81 streamers que recebem mais de 1 milhão de dólares Só que aqui eles não dizem, eu não vi essa tabela ainda, quer dizer, estou vendo agora, mas o original não sei, estou vendo só a print da tabela Não sei se é mais de 1 milhão por mês ou durante um período, aqui eles dizem durante um período, mas que período é esse? Então vamos lá, vamos chegar lá Aí tem uma lista aqui gigante, está dizendo que um canal aqui recebeu 9 milhões de dólares durante um período Mas qual seria esse período? É um ano, parece que é entre agosto de 2019 até outubro de 2021 Então dá dois anos e dois meses, vamos dizer assim, dois anos e um mês, né? Estamos em outubro agora Então parece que esse canal aqui, diz o canal Critical Role, que tem 820 mil seguidores Eles são atores de voz que realizam transmissões de partidas Dungeons & Dragons Eles receberam 9.6 milhões de dólares 52 milhões de reais Mas assim, é uma planilha que diz o nome do stream e dá um valor Ninguém tem como saber se realmente foi pego de lá ou se foi fake Mas algo interessante vem os brasileiros, né? É onde está causando tumulto aí Entre os brasileiros, o que mais recebe grana, segundo esse vazamento, é o Gaules, né? Gaules, não sei bem o que fala o nome dele O nome dele é Alexandre Borba Chiqueta É o Gaules Ele jogava muito Counter Strike e está dizendo que ele recebeu 15 milhões de reais Entre agosto de 2019 e outubro de 2021 E outro brasileiro também que faturou bem é o Alan Zocca, né? Que ganhou mais ou menos 9.3 milhões de reais Deve ser a cotação do dólar hoje ou ontem, que o dólar está 5.5 Mas em 2019 o dólar não estava 5, estava 4 e pouco Então esse valor não é certo, é um pouco aproximado E a galera está indignada de quanto que eles ganham Mas assim, vamos só fazer um parêntese aqui sobre isso Quem mais ganha dinheiro é quem traz audiência Audiência Público É gente assistindo É gente consumindo os produtos que aquele apresentador oferece E é por isso que os apresentadores como o Luciano Huck O Faustão O Gugu ganhava muito O Silvio Santos ganha muito, apesar dele ser o dono Ele ganha muito dinheiro também O pessoal do Pânico Por quê? Porque eles conseguem ter uma audiência fiel Uma audiência cativa ali E eles conseguem apresentar produtos que são relevantes para o público dele Que consomem E isso traz dinheiro Aí você fala, pô, mas o Alan Zocca recebeu 9 milhões em dois anos Cara, o Faustão Silva recebeu 1 milhão e pouco Acho que até mais agora Recebia 1 milhão e uns quebrados Uns quebradinhos Por mês O cara vem embora do Brasil O cara mora em Nova York Ele vinha toda semana para poder gravar o Faustão Então assim, é muito dinheiro mesmo Mas a internet está chegando em outros patamares Mas se eles ganharam isso Quanto será que a Twitch não ganha? Ah, mas a Twitch explora os pequenos Cara, mas os pequenos não trazem nenhum retorno para a Twitch Então Você pode chamar do que você quiser Mas a Twitch paga de acordo com O retorno para eles, né? Bom, eu sei que está um tumulto danado Eu vou deixar aqui na descrição O link onde vocês podem ver uma lista com todos os Segundos Segundo fontes Com todos Os streamers brasileiros e gringos Que vocês podem ver quanto que eles Faturaram segundo essa lista aqui Beleza? Essa foi uma notícia rápida aqui para vocês Sobre o vazamento da Twitch Espero que tenham gostado Deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook E as redes sociais Valeu? Vamos juntos Deixa seu like e se inscreve Valeu Fui E as redes sociais 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 Obrigado.